Como decorre o processo de colheita? Uma vez aprovado para a dádiva de sangue, irá ser atendido por enfermeiros na sala de colheita. A punção venosa é realizada de acordo com procedimentos validados, com o auxílio de um sistema de saco de utilização única. A colheita é um processo rápido e indolor, durante a qual lhe será retirada uma unidade de sangue total. Legenda Adriana Zanotto